Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? Como que vocês estão, me conta? Hoje eu tô aqui com a minha mãe, ó. Oi, pessoal! E nós vamos preparar pra vocês, gente, a convite do arroz carrijo. Um arroz branco, soltinho, com dicas de restaurante, que faz o seu arroz render três vezes mais. E pra acompanhar esse arroz, nós vamos fazer uma receita econômica de estrogonofe, tá bom? Então, o vídeo de hoje tá sensacional. Obrigado pelo convite, arroz carrijo. Espero que vocês gostem. Vamos começar! Gente, o primeiro passo, então, pra ter um arroz branquinho, soltinho, que rende bastante, é escolher um arroz de qualidade, né? Primeira coisa. Então, eu indico pra vocês arroz carrijo, tá? O verdadeiro arroz carrijo, ó, é esse aqui que tem a embalagem amarela. Combinado? Aqui nós temos cinco quilos de arroz no pacote, mas nós vamos fazer apenas um quilo de arroz. Então, a gente vai tirar aqui primeiro, vamos pesar bem certinho, pra passar as medidas com precisão pra vocês. Gente, o arroz carrijo, ele é tipo um, grãos selecionados. Pode virar, mãe. Vamos pesar um quilo aqui. Ele não precisa de lavar, tá bom? E o arroz vai ficar bem grandão, porque os grãos são bem grandes, olha só pra vocês verem. Tá quase, mãe, devagarzinho, mais um pouquinho. 900 gramas, um quilo, pronto. Um quilo de arroz. Tenham sempre uma balancinha, é legal pra vocês fazerem a medida certa, né? No restaurante, se for fazer o pacote todo, é só multiplicar aí os outros ingredientes que eu vou passar pra vocês. Gente, no restaurante, nós não costumamos fazer o arroz com alho, né, mãe? Com tempero. A gente faz só com sal. Por quê? Fica mais branquinho, você agrada o paladar de todos os clientes, que nem todo mundo gosta do arroz feito com alho. E fica mais econômico também, mas fica saboroso do mesmo jeito, tá? Só você usar as quantidades que eu vou passar pra vocês. Então, eu tô ensinando pra vocês o arroz do jeitinho que a gente faz lá no restaurante. Se você fizer diferente, comenta aqui embaixo. Mas não deixe de testar a nossa receitinha aí na sua casa também. Aqui eu tenho 44 gramas de sal, aproximadamente 3 colheres de sobremesa cheia de sal, tá bom? É importante ter uma balancinha também. À medida que você vai fazendo, você vai pegando o jeito, né? E o óleo, são 50 ml de óleo. Gente, uma outra coisa muito importante é a panela que você vai fazer o seu arroz. Então, escolhe uma panela grossa, de fundo grosso. E pra mexer, uma colher emborrachada ou uma colher de madeira, tá bom? O que a gente faz? A panela já tá quente, o fogo tá baixinho. Vamos primeiro colocar o óleo e depois colocar o arroz. E aí a gente faz a etapa que nós chamamos de torrar o arroz. Tem que ficar mexendo aí por no mínimo 5 minutinhos o seu arroz, tá bom? Antes da água, que aí a gente vai torrar o arroz. Deixa o like no vídeo, compartilha, tá? E não esquece de comprar o arroz carígio, pra você experimentar na próxima vez. Agora, nós vamos pegar o sal e vamos misturar ali, ó, em 1 litro de água que já tá quente. Água quente, tá bom? E aí você tira todo esse arroz que ficou na lateral, pra não ficar arroz cru. Mistura bem, abaixa o fogo e tampa. Não tem como eu falar pra vocês com precisão o tempo que vai ficar aqui, porque depende um pouquinho. Aqui nós estamos fazendo um fogãozinho de uma boca de chama industrial, igual comercial de restaurante. Mas aí na sua casa pode demorar um pouquinho mais, né? Então depende da espessura da sua panela, do tipo de arroz que você comprou, da quantidade de arroz que você tá fazendo. Mas é só abaixar o fogo e ficar de olho. Na hora que essa água secar, aí nós vamos deixar o arroz descansar um pouco. Depois nós vamos colocar a segunda água e eu dou essa dica pra vocês. Enquanto a nossa água seca, gente, nós vamos preparar o estrogonofe. Meus amores, essa receitinha de estrogonofe, gente, ela é econômica e um pouquinho polêmica. Porque ela é diferente, mas olha só, confia, tá? Confia, testa pelo menos uma vez. E se você não gostar, você volta aí pro seu modo original de fazer a estrogonofe, gente. Mas ela é deliciosa, porque eu não passo só receita econômica, não. Tem que valer a pena. Então pra você que trabalha em restaurante ou marmitaria, essa receita aqui, ela é sensacional pra você agradar os seus clientes e ganhar dinheiro. Aqui tem um quilo de peito de frango, que minha mãe picou em cubinhos bem pequenininhos. O que a gente vai fazer aqui em primeiro lugar? A panela já tá ali aquecendo, então a gente vai abaixar o fogo um pouquinho. Vamos colocar o óleo, duas colheres de sopa. Uma colher de sopa bem cheia de tempero aqui de alho e sal. Uma colher de sobremesa de colorau de boa qualidade, que é um colorau mais fino e mais escurinho. E uma cebola picada bem pequenininha. Então óleo, tempero, colorau, cebola. Deixa dar aquela refogada e vira o frango, tá bom? Primeiro passo é esse, então vamos lá. Agora aqui gente, nós vamos aumentar o fogo pro frango dar aquela selada mais rápido. E aí a gente vai dar seguimento rapidinho. O nosso arroz ali já tá praticamente seco. Na hora que ele secar, o que nós vamos fazer? É desligar, desligar e deixar a panela entreaberta, tá bom? E vamos colocar a segunda água só daqui a pouquinho. Gente, olha como é que o frango fica seladinho. Agora a gente vai colocar aqui aproximadamente 200 ml de água e um tabletinho de caldo de galinha. E vamos tampar pra poder cozinhar. Porque o frango ele tá selado, mas por dentro ele tá cru, apesar que minha mãe ficou bem pequenininha. Mas o frango ainda precisa de cozinhar. Então isso aqui é menos de 10 minutinhos e aí ele vai tá cozido e a gente vai dar seguimento à receita. Estampa aí mãe a panela pessoal, viu? Olha gente, como que já rendeu e vai render ainda mais. Aqui o arroz tava desligado. No restaurante você vai chegar, fazer do jeitinho que a gente ensinou pra vocês e aí vai tampar e vai deixar. Quando tiver faltando meia hora ali pro seu almoço ser servido é que você vem com a segunda água no seu arroz, né? Aí você vai tá fazendo um arroz pré-cozido, é isso que é o tal do arroz pré-cozido, né? E aqui a gente já vai finalizar ele de uma vez. Então ele ficou só 15 minutinhos o tempo do estrogonofe ali desligado, descansando. Então aqui a gente ligou o fogo de novo bem baixinho. Nós vamos soltar o arroz. Não precisa de soltar até embaixo, é mais por cima. Olha como é que os grãos cresceram e ele já tá soltinho, gente. E nós vamos colocar agora a segunda água, que também está fervendo. Se colocar água fria, dá errado, viu? Então ó, nós vamos colocar mais um litro de água. Então um quilo de arroz, dois litros de água. Geralmente é o dobro. E aí pode ser que use um pouquinho menos, um pouquinho mais. Depende aí do jeito que você tá fazendo o seu arroz, tá bom? Mas geralmente é essa quantidade aí que eu tô passando pra vocês. Coloca, mistura, tira grãozinho se tiver na lateral. E tampa. E é só agora deixar o nosso arroz acabar de cozinhar. Olha só. Agora é a hora da gente colocar o leite e a polêmica farinha de trigo. Uma colher de sobremesa de farinha de trigo. A gente gosta mais de utilizar a farinha de trigo, gente, porque ela não fica tão consistente, igual a mãezena. Mas ela deixa o nosso estrogonofe com aquele caldo grossinho, cremoso. Não fica aquele estrogonofe raro, sabe? Aí aqui você coloca e mistura, tampa e deixa cozinhar por cinco minutinhos. Porque farinha de trigo precisa te cozinhar, tá? O leite são 400 ml de leite, viu gente? Agora nós vamos acrescentar. Olha como é que já ficou consistente e cremoso, gente. Gente, o cheirinho tá incrível. Uma caixinha de creme de leite e uma latinha de milho. Coloca, mistura, pode desligar e tá pronto. Confia em mim, essa receita é sensacional. Tem pessoas que gostam de colocar um pouquinho de ketchup, um pouquinho de mostarda. Tem gente que no lugar do milho coloca o champignon. E aí vai fazendo as modificações, né? É democrático, gente. Pode fazer do seu jeitinho. Mas essa receitinha aqui, ela é simples, ela é tradicional, ela é básica, econômica e dá muito certo, viu? Se algum dia aí vocês quiserem testar e quem testar, volta aqui e comenta o que achou do nosso estrogonofe. Nós vamos montar as marmitinhas aqui pra poder inspirar você. Você que quer começar um negócio em casa, começa com estrogonofe, gente. Todo mundo gosta. Arroz, estrogonofe, batata palha não tem como não agradar, tá? E dá muito lucro e é super fácil de fazer, né? Então compra o arroz carrijo, faz um arroz branco, soltinho, bem gostoso. E um estrogonofe que eu tenho certeza que você vai começar a vender muita marmita aí na sua casa. Pode destampar, mãe. Mostra que sensacional que ficou. Olha isso aqui, gente. Olha esse arroz como rendeu. Tá branquinho, minha mãe experimentou também cozidinho, maravilhoso. Olha isso aqui, gente, soltinho, tá? Nós colocamos dois litros de água. Então segue o passo a passo aí, torra o seu arroz antes, que você vai ter um excelente arroz carrijo. Nós adoramos fazer essa receitinha aqui com vocês, tá? Já pode convidar mais vezes. Arroz carrijo arrasou. Nós vamos colocar um pouquinho, gente, de alho frito por cima aqui do nosso arroz. Pra quem falou que não tinha alho, olha o alho frito aí, ó. Trazendo todo aquele sabor gostoso que a gente gosta. A marmitinha redonda, gente, ela é mais tradicional, né? Mas eu sou chegada nessa marmita aqui, quadradinha de alumínio. Essa daqui é de 500ml. E ela pode ir no micro-ondas e pode ir no forno também. E pode congelar. E ela é super prática pra você colocar aí no seu freezer, na sua geladeira. Porque ela encaixa muito bem pra poder guardar, né? Então você pode estar fazendo a semana toda pra você comer aí na sua casa. Pode estar fazendo pra vender também. E eu sugiro essa marmitinha aqui. Gosto muito de trabalhar com ela. Então minha mãe vai montar uma marmitinha pra poder mostrar pra vocês. Metade de arroz, um pouquinho mais da metade de arroz. Aperta bem e coloca o estrogonofe. A batatinha palha, a última dica, ó. Coloca separado, não coloca junto. Porque só com o calor da comida que tá quentinha, ela já murcha. E chega lá, murcha pro seu cliente e isso não é legal. Então se você não quiser gastar com a vasilhinha, você pode também tá colocando no saquinho de chup-chup, né mãe? Fica super higiênico, fica prático, fica baratinho. E o principal, fica gostoso porque não vai murchar a batata palha. Já deixa o like se vocês gostaram. Comenta aqui, tá? Façam o arroz do jeitinho que a gente ensinou pra vocês. Só com sal, pré-cozido, torrado. E faz a nossa receitinha do estrogonofe. Volta aqui e comenta o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Que Deus abençoe sempre você, sua família, seus negócios. Olha que lindo, gente. Um beijo no seu coração e até o nosso vídeo de amanhã. Comenta aqui quanto que vocês pagariam nessa marmitinha aqui de arroz com estrogonofe feita pela minha mãe. É isso aí. Tchau, 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 tchau.